O ex-vereador de Natal e apresentador Luiz Almir, em seu programa O Povo na Rádio, na 96 FM, destilou vários xingamentos contra a cantora Ivete Sangalo. O radialista não gostou da estrela baiana ter incentivado o coro contra o presidente no último show realizado no Rio Grande do Norte. Luiz Almir chamou Ivete Sangalo de velha, feia, frouxa e outros xingamentos. Uma cantora que já está em decadência, que envergonha o nome das mulheres, eu mostrava, não escuto, numa televisão, se ela estiver cantando, eu vou do canal. Eu queria que todo mundo tivesse isso, o Rio Grande do Norte tivesse isso. A vagabunda da Ivete Sangalo, vem fazer um show para levar dinheiro e ganhar dinheiro do povo bêbida do Rio Grande do Norte, no hotel Sim Tristeira, por um dono dessem responsável também, porque se fosse que o meu hotel tinha lutado ela para fora. E ela ficou cantando e gritando, manda Bolsonaro tomar no pulo, manda Bolsonaro. ela gritando, não estou ouvindo não, viu, o povo gritando. O índice do índice do índice gritando. Ela foi paga para cantar. E não é porque é Bolsonaro não, podia ser Mula, Antônio, Pedro, Manel, Hugo Dias, Luiz Raulinho. Não importa quem fosse. Ninguém tem o direito de ir cantar, juntar o povo, que paga para ver o show. Uma mulher que já está em decadência, velha, feia, frouxa. E a vagabunda fica chamando o Pris, é a maior autoridade do país, o Manupu, com pleno microfone, no hotel Sim Tristeira, não foi no meio da roupa. Não, o que eu fiz foi na Zona Norte, na Zona Norte não aceitava isso, não. Eu tinha levado o ovo na cara. Então fica aí o meu processo, dessa cantorazinha de quinta categoria, fique na Bahia, e o dinheiro que você ganha, não deu um sacolão, está na imprensa hoje ali a foto. Nenhum artista da Bahia, Fernando, e o povo morrendo lá. Quem mandou 700 milhões foi o Bolsonaro, que ela mandou de quinta. Aí foi o primeiro protesto, a gente tem que respeitar a mulher. O Papa disse, nós temos que quem respeita a mulher, respeita Deus. É verdade. Sem a mulher nós não existimos. A mulher é a mão, tem que nos dar a vida. Nós temos que mulher vagabunda, dessa qualidade. E vem ganhar 150, 200, que o povo está cantando no hotel da Via Corteira, e fica mandando a maior oportunidade do país, do lado do mundo. Não tem nada a ver com o show. Gostou do nível, a falta de aplicação do nível, e o pão carinho vergonha o nome de ser mulher. Tona Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tona Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tona Mídia. Tona Mídia.